Aquele mundo, onde tu senta, ela senta E não dá em nada, é o que fica chocada Gosto muito dessa vida Até na voz, o caçado Não, não é talarica, ela é tua sócia Que é que tem que você senta na mesma filhão Sabe, sabe que eu não presto, gosto do perigo Ela me provoca, sabe que é certo o perdido Talarica não, tu, ah Sai, deixa a minha sócia em casa e vem dormir comigo Não tô nem aí se tu tá correndo o perigo Nós divide a mesma pique pra mim, tá tudo tranquilo Faça o que ela não faz quando eu tô fulido Sai, deixa a minha sócia em casa e vem dormir comigo Amante que é amante, sempre faz cabra linda Desabora, 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 desabora Se ela desconfiar, eu falo que eu tô tão amado Sai, deixa a minha sócia em casa e vem dormir comigo Não tô nem aí se tu tá correndo o perigo Nós divide a mesma pique, mesma pique, mesma pique Faça o que ela não faz quando eu tô fulido Vai, 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 então vai Deixa a minha sócia em casa e vem dormir comigo Desabora, 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 desabora Se ela desconfiar, eu falo que eu sou teu amigo BNB no beat, só kit de milhão O meu voto é garipinho e eu quero filmar Isso, DRM Studio, Studio Não é talarica, ela é tua sócia Quer que tem que você sentar na mesma piroca Sabe, sabe que eu não presto, gosto do perigo Ela me provoca, sabe que é certo ou perdido Talarica não, tu? Sai, deixa a minha sócia em casa e vem dormir comigo Não tô nem aí se tu tá correndo o perigo Nós divide a mesma pique, pra mim tá tudo tranquilo Faça o que ela não faz quando eu tô fulido Vai, só pra ver sua foda, ela vem dormir com o caramba Amante que é amante, sempre faz que a paz é linda Desabora, 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 desabora Se ela desconfiar, eu falo que eu sou teu amigo Vai, deixa a minha sócia em casa e vem dormir comigo Não tô nem aí se tu tá correndo o perigo Nós divide a mesma pique, mesma pique, mesma pique Não te faz o que ela não faz quando eu tô fuda Não vai, 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 então vai Deixa a minha sócia em casa e vem dormir comigo Viva, 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 viva Se ela desconfiar, eu falo que eu sou teu amigo BNB, do bicho, hit de milhão O meu sol da Caripinho e o Gabriel Barra Isso, o DRM Studio